A CIDADE NO BRASIL O cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro comemora este ano 13 anos de carreira discográfica. Para celebrar, Baleiro preparou um pacote com dois CDs, dois livros, um musical e um programa de rádio e batizou o conjunto de Vocês Vão Ter Que Me Engolir. Os CDs Trilhas e Concerto são os primeiros que o cantor lança por seu próprio selo, o Saravá Discos. Uma curiosidade, pois Zeca já gravou outros artistas, mas ainda não tinha feito nenhum álbum dele pela própria gravadora. Num deles, como o nome sugere, Trilhas, o cantor traz uma coletânea de trilhas feitas especialmente para o cinema e teatro, quase todas inéditas. As músicas trazem sua forte assinatura, como a divertida Turbinada, que fala da obsessão pela beleza perfeita da sociedade contemporânea. foi escrita por espetáculos de dança Geraldas e Avencas. Ela fez 17 pequenos reparos no lóbulo da orelha Extraiu as rugas pés de galinha que a deixavam mais velha Ela botou o botox, sorriso inox Que eu paguei Para o espetáculo Cubo, traz o samba do Balacubaco. Enquanto de mãe gentil, resgata Roxinha, que conta com a participação da atriz Rose Campos. Tem gente que me chama de galega, galega, roxinha, e o que é que eu sou? O outro CD, chamado Concerto, é o registro de um show realizado em março deste ano no Teatro FECAP, em São Paulo, acompanhado apenas pelo violão de dois dos seus músicos. O CD mostra a diversidade musical nas influências de Zé Cabaleiro, com repertórios de versões para músicas de Chico César, Cartola, o Fighters, Camisa de Vênus, Assis Valente, Walter Franco, entre outros. Aliás, nós preparamos para você, o 20 da noite, na íntegra Respire Fundo, décima primeira faixa do CD Concerto, de Zé Cabaleiro. Abra os braços, respire fundo, e corte os laços todos desse mundo, com a sua imagem e semelhança, nos mesmos traços de uma criança, muito mansa e muito louca, com a sua voz da minha boca. Um segundo, Jesus Cristo, por todos nós, por tudo isto. Abra os braços, respire fundo, e corte os laços todos desse mundo, com a sua imagem e semelhança, nos mesmos traços de uma criança, muito mansa e muito louca, com a sua voz da minha boca. Um segundo, Jesus Cristo, por todos nós, por tudo isto. Abra os braços, respire fundo, e corte os laços todos desse mundo, E corte os braços todos desse mundo, com a sua imagem e semelhança, nos mesmos traços de uma criança, muito mansa e muito louca, com a sua voz da minha boca. Um segundo, Jesus Cristo, por todos nós, por tudo isto. Obrigado. 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 Obrigado.